São quatro tempos de um texto não embrutecer. Escrever as linhas mais sensíveis possível. Admirar os traços da criptografia urbana no topo dos edifícios. Esplanar afetos ilícitos. Acreditar na peduna dos dias, mesmo que seja difícil. Eu preciso escrever esse texto, eu sou poeta. Eu não consegui escrever até sobrepor uma regra. Ser sincera. Quando eu era criança, acordava muito cedo, minha avó paterna me ajudava a pular a janela pra tomar café na casa dela. Eu aprendi desde então que quem faz barulho não morre que ela. Eu cresci o bastante e não sou mais chamada nem de neta. Eu acho que crescer é isso. Viver e escrever é não andar em linha reta. E ambas estão certas. Poetizar os nocautes diários pra conseguir uma nova seta de vida, de revolução interna, de neta. Guardei seus detalhes num bloco de notas. E mesmo que seja um crash dive nessa história, eu nunca gostei de cobismo, nem natureza morta. Eu acho que o bicho foi isso. A arte de dois pés na porta. Às vezes eu tento ser mais intrometida, tento falar mais além da minha lírica. Mas sabe, eu queria ser essa mulher genuína todos os dias. Essa que aceita trabalhar em dobro, mas não aceita mal remunerado. Sabe como é? Eu sou anarquista. Mesmo que artista, eu ainda sou soproletariado. Tem gente que fala que amor tem cheiro de baunilha, mas o meu veio com cheiro de tabaco. E eu não acho ruim. Até porque eu acho bonito quando as pessoas falam, constituir família. Quando eu nasci num lar desestruturado, eu nunca soube o que é isso. Mas isso eu já falei no texto passado. Eu acho bonito o amor da Olímpia e do Cláudio. Que já passaram nos meus textos, eu falo de passado. Ela disse que prefere artes clássicas, enquanto ele prefere literatura. Ela manda poesia pra ele por áudio. O Cláudio foi ex-guerrilheiro da LN. Poeta, cinéfalo e amante da democracia, ainda que a gente mal se lembre. Eu vejo você quando falo dele. Dentro da textura e do concreto cinza, ampliar a floresta pra que você sinta. E mesmo olhando do outro lado da pista, distante o suficiente pra que você nem me vista. Mas eu quero que você insista. Se vista de dignidade todos os dias. Chorar em público é um ato de rebeldia. Sacudir as estruturas quando a correnteza ainda tá fria. Sorrir quando o tempo for da magnitude mais sombria. Viver quando nos querem mortos é a maior das soberanias. Viver quando nos querem mortos é a maior das soberanias. Aplausos 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 Aplausos